E aí jogadores como vocês estão tudo bom hoje vou fazer um vídeo especial para o Walter Silva ele pediu o seguinte falar não que monta o time ruchador o máximo possível tipo Ronin é Sinister que é o Dual Blade e Axis valeu gostei do seu canal ganhou mais um seguidor muito obrigado Walter esse vídeo especialmente para você então a gente vai montar um time mais rápido tá para acabar o jogo antes dos quinto round então o que a gente vai fazer vamos montar uma planta com dano também tá que a gente pode colocar numa planta um cactos e ele pediu o rio vão colocar o custo zero nessa planta aqui que vai ser o rio tá vamos colocar o rio aqui é o que mais na boca aqui que a gente pode colocar na boca vamos colocar para ela tocar um pouco mais a gente pode colocar o herbívoro porque ela tem 75 de dano e 75 de Chile é um corpo bem legal e no rabo vamos ver aqui ó a gente pode colocar no rabo aqui ó um carrot olha e para ser sincero eu prefiro esse dança que aqui tá galera porque porque ele tem 40 de Speed então ele pode bater mais rápido que alguns Axis então seria bom eu pegaria o dos que a vida igual tá vendo é um pouquinho mais caro só então eu gosto muito de dança atualmente meu time tem dois das que então eu gosto muito para você ver como que eu gosto então esse aqui nosso tanque nosso mid os dois Axis que tem mais dano atualmente tá eu falo as cartas tá porque a que você muda um pouco que você pode usar cartas de outras espécies né mas o que dá mais dano é besta e bird então vamos pegar uma besta no meio e o verde no final tá então vou montar nossa cabeça que que ele pediu lá pediu o Ronin já vou montar aqui já o Axis que é muito bom e que me faltou chifre que a gente pode colocar no chifre ele pediu algum chifre específico a pediu do blaze né ele já pediu uma besta quase toda então a gente vai colocar uma de custo zero aqui tá galera que vai ser o coton o coton que dá um de energia e vamos em relação no mais barato tá nesse vídeo mas se vocês for voltar realmente o time assim tá eu acho que dá bom time assim vai ser até legal jogar com o time assim mas pega um speed máximo tá galera pode ser um Mac que é um pouco mais sábado eu recomendo porque senão ela vai morrer mais rápido que vai morrer mais rápido que muitos Axis bate mais rápido que 42 então pega um pouquinho mais rápido tá bom então vamos pegar mais barato só por questão de conteúdo tá vou montar esse aqui ó e agora para o final vamos pegar uma um bird que eu gosto no bird cara um bird que o ruxa eu gosto muito pós-fight então que a gente coloca aqui pós-fight pós-fight a gente usar esse aqui ó para transferir o debuff na cabeça a gente pode usar o gag sabe por quê porque o egg a gente pode salvar nossa besta ele joga o egg quando tiver quase morrendo usando já usou tipo vamos simular uma situação você usou dois pós-fight você vai estar com 40 por cento da vida então você puxou água para você joga o egg e consegue salvar sua besta entendeu então isso aqui é muito bom e na boca para ser mais puxador ainda para o Walter a gente pode colocar colocar o do botal aqui porque porque esse aqui já passar direto da vida imagina que combinação legal aqui vocês podem fazer vocês podem ir vão pegar aqui já é caramba tá tá barato hein a coisa valor mesmo né não já tá vendido já porque tava muito barato vou pegar um né eu vou pegar esse aqui e não tá vendido também tem que ser 61 de vida tá e o 61 de speed mas não vai ter tá vamos pegar o com 58 tá que é mais rápido que um um peixe serve para o nosso conteúdo também então tá vendido aqui ó meu Deus do céu galera tá difícil que vão pegar mais para o fundo aqui vai vamos pegar esse aqui vamos tá vendido aí essa que tá vendido ainda não mas tá em leilão interessante então nosso time ficou assim galera montamos um um tanque que dá dano um das que o herbívoro rio cactos e carrot essa combinação ficou muito legal que dá bastante dano aqui ó ela vai conseguir tampar um pouco mais por causa dessa carta aqui vai conseguir se curar se uma planta tá na frente senão não vai curar mas vai dar dano né e nosso vídeo vai ser o que o Ronin Axe Kiss dual Blade e cotu que geram de energia então essa combinação fica muito muito legal a besta geralmente entra em lá se estende né porque porque ela tem uma moral muito alta então ela geralmente a gente ganha três barrinhas de lá assistente imagina só você jogar isso aqui com uma dual Blade que dá 250 por cento do crítico Nossa você vai dar arregaçar o cara e aqui nosso verde tem um o slip porque que que se como que funciona o slip nos livre bate direto na vida e o próximo ataque também então que uma combinação legal que o pessoal faz bastante se você joga o slip com esse porque ele é o Axe mais rápido joga o slip aí depois você pode jogar aqui ó um dual Blade uma planta vai bater direto na vida da planta entendeu então essa combinação fica muito legal e o time roxador precisa muito dessa carta aqui com o pós-fight que ela é uma custo zero e dá 120 de dano é uma carta muito roubada mas que você perde a gente também tá puxando a vida tá mas é o preço que você se paga mas aí você tiver morrendo você usa o egg você puxa o água para você e se mata e deixa seus outros aqui então é muito bom essa combinação beleza então vamos ver quanto que ficou o valor total dele vamos pegar nossa calculadora só para simular quanto que ficou tá então esse aqui ficou 06 vão colocar 06 mais nossa Bista 06 também 0,06 mais a nossa nossa Deus que né que não planta 01 você que ficou um pouquinho mais caro 0,1 então no total ficou 022 022 etéreo vamos vamos ver quanto que dá em reais em reais ficou 5 mil reais quase exato então esse foi nosso time galera que a gente montou então espero que tenha gostado volta esse time aí você vai ganhar no quarto no quinto round beleza e vai subir bastante de ranking também se você pegar um speed bom tá galera pega um speed bom então esse foi o vídeo de hoje galera então já deixa o seu like se inscreve no canal se você quer um time diferente também que é um time mais lento que é um time de veneno deixa no comentário que eu monto para vocês eu gosto bastante desse tipo de conteúdo Beleza então falou galera até mais beijos